Vamos lá, Mateus, abram suas bíblias, Mateus capítulo 3, versículo 2 e veja o que diz E dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus Quem está falando aqui é João Batista, ele que veio abrir caminho para que Jesus viesse, ele veio primeiro Ele era primo de Jesus, sua mãe Isabel, quando Maria já grávida foi visitar a sua prima que já estava perto de ganhar O bebê se alegrou dentro do ventre, então esse João Batista, ele veio falando de arrependimento Se não se arrepender dos seus maus caminhos, a conversão não é verdadeira É necessário que haja um arrependimento, para que haja mudança de comportamento Vamos lá, Mateus 3, versículo 6 e versículo 8 E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento Então, você veja que João Batista está falando Ele batizava, as pessoas confessavam seus pecados E ele falava, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento Se você realmente se arrependeu, necessário se faz uma mudança de comportamento Que arrependimento é esse que você continua igual? Da mesma forma Então, vamos lá, Mateus 4, versículo 17 Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus Confirmando o que João Batista já vinha pregando Então, Jesus, ele, com João Batista veio primeiro Abrindo o caminho para Jesus E Jesus continuou falando de arrependimento Para que houvesse uma mudança de comportamento Vamos lá para Romanos 7, versículos 19 e 21 a 23 Porque não faço o bem que quero Paulo falando aqui Porque não faço o bem que quero Mas o mal que não quero, esse faço Acho então esta lei em mim Que quando quero fazer o bem O mal está comigo Porque segundo o homem interior Tenho prazer na lei de Deus Mas vejo nos meus membros outra lei Que batalha, que luta contra a lei do meu entendimento E me prende debaixo da lei do pecado Que está nos meus membros Aqui Paulo está falando Dessa batalha que existe dentro de nós Você se converteu Você se arrependeu Certa vez eu ouvi uma mensagem Da missionária Edmael Williams Onde ela falava Que quando a gente se converte É como se fosse um prédio com várias colunas E existem colunas Que são difíceis de serem demolidas Então você No geral você já Bombardeou Já quebrou várias colunas Mas algumas são mais resistentes E aí você precisa de um pouco mais de esforço E aí ficou bem claro Quando Paulo fala aqui Não faço o bem que eu quero Eu tenho entendimento do que eu preciso fazer Mas é uma batalha Por isso que Deus nos deixou o Espírito Santo Porque ele sabe que é muito difícil E sozinho a gente não consegue Nós precisamos da ajuda de Deus Através do seu Santo Espírito Para nos ajudar a ir quebrando Essas colunas resistentes Mateus 6 capítulo 24 Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou há de odiar a um Um e amar o outro Ou se dedicará a um E desprezará o outro Não podeis servir a Deus E a mamon Mamon aqui é o dinheiro Então muitas pessoas Quando se convertem Elas ficam um pé num barco E outro no outro Isso não dá certo Você não vai para lugar algum Você precisa se posicionar Você precisa servir a Deus Porque se você fica dividido Deus não tolera isso Deus fala Jesus fala Aquele que comigo não a junta Espalha Você não pode ficar servindo a dois senhores Precisa ter uma mudança Uma mudança de comportamento No sentido de servir a um senhor só Você antigamente servia aos prazeres da vida Agora que você reconhece o seu pecado Se arrepende Tem que mudar de vida Tem que ter frutos dignos de arrependimento Que foi o que João Batista falou Lá para aquele povo que estava indo se batizar no Rio Jordão Vamos lá em 1 Coríntios 6 De 19 a 20 Ou não sabeis que o vosso corpo É o templo do Espírito Santo Que habita em vós Proveniente de Deus E que não sois de vós mesmos Porque fostes comprados Por bom preço Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo E no vosso espírito Os quais pertencem a Deus Aqui Paulo está falando aos Coríntios Que a partir do momento que eles se converteram Se arrependeram dos seus pecados O seu corpo passou a ser a habitação do Espírito Santo O Espírito Santo antigamente Ele vinha como visita Visitava os profetas Visitava algumas pessoas Mas a partir do momento que Jesus subiu aos céus e disse Esperai em Jerusalém até que do alto Sejais revestidos de poder Lá em Pentecostes O Espírito Santo veio para habitar Dentro de cada um que se converteu Esse Espírito Santo agora mora dentro de você Desde que você se arrependa E faça Busque esse reforço de Deus A presença do Espírito Santo Porque fala também para não extinguir o Espírito E esse Espírito com letra maiúscula Então você precisa produzir frutos dignos de arrependimento E o Espírito Santo morando dentro de você Vai te ajudar Nessa transformação Nessa santificação Então Porque fostes comprados por bom preço Preço de sangue Foi um preço muito alto Tá? E Deus Glorificai Pois a Deus No vosso corpo E no vosso Espírito Tanto o corpo quanto o Espírito Pertencem agora a Deus Você saiu do reino das trevas E veio para o reino da sua maravilhosa luz E agora o Espírito Santo mora em você É o teu ajudador É o teu consolador É ele que vai ajudar Nessa mudança de comportamento Efésios 2 De 2 a 5 Olha o que fala Em que noutro tempo Andastes Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe das potestades do ar Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência Entre os quais todos nós também Antes andávamos Nos desejos da nossa carne Fazendo a vontade da carne E dos pensamentos E éramos por natureza Filhos da ira Como os outros também Mas Deus Que é Riquíssimo Em misericórdia Pelo seu muito amor com que nos amou Estando nós ainda mortos em nossas ofensas Nos vivificou Juntamente com Cristo Pela graça Sois salvos O que que Paulo está falando para os Efésios? Nós andávamos De acordo com o mundo A nossa carne Os nossos pensamentos Era uma tendência maligna Nós éramos por natureza Filhos da ira Só que Deus Que é riquíssimo em misericórdia Nós Ainda Estávamos mortos nos delitos e nas ofensas Mas Através de Cristo Pela graça de Deus Nós fomos vivificados com Cristo Então É tremendo É tremendo O que Deus fez Precisamos Dar valor Aqui fala Mas Deus que é riquíssimo Em misericórdia Pelo seu muito amor com que nos amou Ele fez tudo por nós Ele Ele deu o seu filho Para morrer Pagou um preço altíssimo Seu sangue Ele Depois que Jesus subiu Dez dias depois Ele deu o seu santo espírito Para morar dentro de nós Deus já fez tudo Ele pagou o preço Através de Jesus Sabe Do resgate Nos resgate Nos resgatou Dá o seu espírito Para nos ajudar Precisamos valorizar isso Nós temos toda a ajuda possível Para ter essa mudança de comportamento Colossenses 1 De 21 a 23 A vós também que noutro tempo Eres estranhos E inimigos no entendimento Pelas vossas obras más Agora contudo Vos reconciliou No corpo da sua carne Pela morte Para perante ele Vos apresentar santos E irrepreensíveis E inculpáveis Se na verdade Permanecerdes Fundados E firmes na fé E não vos moverdes Da esperança do evangelho Que tem desouvido O qual foi pregado A toda criatura Que há debaixo do céu E do qual eu Paulo Estou feito ministro Então aqui Paulo está falando Que nós éramos Estranhos e inimigos Nossas obras Eram más Só que ele Reconciliou No corpo De Jesus Pela morte De Jesus Aquele sangue De Jesus Agora nos cobre E Deus Não enxerga Os nossos pecados Aquele que aceita O sacrifício De Jesus Ele recebe O sangue Por cima Da sua vida E Deus Olha o sangue Não vê Os nossos pecados Nós somos lavados Pelo sangue Pelo sangue De Jesus Então Jesus Ele pagou O preço Deus não nos enxerga Mais Daquela forma Como estranhos E inimigos Agora Nós somos lavados Por Jesus Só que Olha aqui O que ele fala Se na verdade Permanecer Desfundados E firmes E firmes Na fé Se você Não tem Uma mudança De comportamento Se você Não se esforça No processo De santificação Não agradece Tudo que Jesus Já fez Tendo uma vida Piedosa Uma vida Que Reconhece A bondade De Deus A misericórdia E o seu Grande amor Não muda É como Eu li Naquela É até engraçado Se você Se converteu E diz Que nasceu De novo Mas não muda Não foi A morte Foi só Um desmaio Você não morreu Para o pecado Só desmaiou E logo Acorda E começa A voltar A pecar Novamente Não reconhece O sacrifício Bendito Santo Um Deus Misericordioso Precisa Ver mudança 1 Coríntios 6 11 E é O que Alguns Têm Sido Mas Havês Sido Lavados Mas Havês Sido Santificados Mas Havês Sido Justificados Em nome Do Senhor Jesus E pelo Espírito Com letra Maiúscula Do nosso Deus Isso aqui Em 1 Coríntios 6 11 É uma Resposta A uma Lista De pecados No versículo 10 Você pode Ler Uma série De pecados E aqui Paulo está falando Para os coríntios Que Eram Que eles Haviam sido No passado Mas Mas Quando Eles Se Arrependeram Eles Foram Lavados Santificados Justificados Então Não Não Precisa Continuar Sendo Aquilo Aquela lista Enorme De pecados Você Mudou Ou Tem que Mudar Porque Não Adianta Só Falar Tem que Haver Mudança Real Vamos Lá Em 2 Coríntios 5 Do versículo 17 Ao 18 Assim Que Se Alguém Está Em Cristo Nova Criatura É As Coisas Velhas Já Passaram Eis Que Tudo Se Fez Novo E Tudo Isto Provém De Deus Que Nos Reconciliou Consigo Mesmo Por Jesus Cristo E Nos Deu O Ministério Da Reconciliação E Lá No Versículo 20 Fala Que Nós Somos Embaixadores Então Nós Somos Uma Nova Criatura Em Cristo Jesus O Que É As Coisas Velhas Ficaram No Passado Igual Lá Em 1 Coríntios Versículo 6 No Capítulo 6 Versículo 10 Falando De um monte De pecados Aquilo Ficou No Passado Você Que Se Arrependeu Não Pode Voltar As Práticas Antigas Agora Você É Um Embaixador De Cristo Na Terra Você É Um Representante Dele Então Suas Atitudes Tem Que Condizer Com Aquilo Que Você Está Falando Se Você É Convertido Você Tem Que Ter Frutos Dignos Daquela Conversão Não Pode Ficar Voltando As Práticas Antigas E Achar Que Vai Ficar Tudo Bem A Santificação Tem Que Ser Uma Constante Efésios 4 22 A 24 Que Quanto Ao Trato Passado Vos Despojeis Do Velho Homem Que Se Corrompe Pelas Concupiscências Do Engano E Vos Renoveis No Espírito Da Vossa Mente E Vos Revistais Do Novo Homem Que Segundo Deus É Criado Em Verdadeira Justiça E Santidade Então Quanto Ao Trato Passado Você Se Despojou Você É Como Fosse Uma Roupa Que Você Tirou Aquele Velho Homem Você Se Despiu Daquilo Porque Era Uma Coisa Que Te Corrompia Te Enganava E Agora Você Está Renovado Pelo Espírito O Espírito Santo Morando Dentro De Você Ele Vai Cada Dia Te Melhorando A Cada Dia Você Vai Buscando Se 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 Santificar Você Vai Lendo A Palavra Você Vai Orando Falando Com Deus E Deus Falando Com Você Através Da Bíblia O Espírito Revelando Essa Palavra Maravilhosa E Assim A Cada Dia Você Vai Se Tornando Uma Pessoa Melhor Isso É Uma Renovação É Vou Te Dar Alguns Exemplos De Mudança De Comportamento Tá Em Efésios 4 No Versículo 25 Falou Pra Deixar A Mentira Falar A Verdade Com As Pessoas Porque Somos Membros Uns Dos Outros Então Aquele Que Mentia Não Menta Mais Fale Somente A Verdade No Versículo 26 Olha Mais Um Exemplo De Mudança Você Pode Se Irar Só Não Pode Pecar Resolva Logo O Problema Não Se Ponha O Sol Sobre A Vossa Ira Então Fala Que Você Pode Até Ficar Indignado Com Algumas Situações Não Pode Pecar Tá A Ira Não Pode Dar Vazão Ao Pecado E Aquela Situação Que Te Deixou Irado Se Foi Alguma Pessoa Alguma Coisa Que Aconteceu Você Tem Que Resolver Não Se Ponha O Sol Sobre A Vossa Ira Se Você Continua Sempre Com Aquela Com Aquele Sentimento Aquilo Vai Criando Uma Raiz De Amargura E Não É Isso Que Deus Quer Para Seus Servos Versículo 27 Fala Para Não Dar Lugar Ao Diabo Quando Você Dá Lugar Ao Diabo Você Dá Legitimidade Para Ele Agir Na Sua Vida Aí Já Não É Mais Um Espírito Santo Agindo Dentro De Você Porque Como A Palavra Diz Ele É Santo Um Espírito Santo Não Pode Conviver Com Algo Maligno Se Você Está Dando Lugar Ao Diabo Você Está Desalojando O Espírito Então Deixe O Espírito Santo Agir Em Você E Não Dar Lugar Ao Diabo É Muito Sério Isso Versículo 28 Não Furte Mais Mas Trabalhe Com As Mãos Faça O Que É Bom Que Assim Você Vai Poder Até Repartir Com Alguém Necessitado Aquele Que Furta Que Furtava Não Furte Mais Antes Trabalhe Com As Vossas Mãos E Fazendo O Que É Certo Que É Bom Você Vai Ter Pra Você E Até Sobejar Pra Ajudar Quem Precisa Olha Que Coisa Linda Versículo 29 Não Fale Palavrões Fale Somente Coisas Edificantes A Sua Boca Tem Que Ser Pra Benção Não Pra Maldição Não Pra Ofensas Um Servo De Deus Não Pode Estar Com A Boca Suja Falando Palavrões Você Precisa Agora Você Tem Que Ter Uma Mudança De Comportamento Se Você Falava No Passado Você Se Despojou Daquele Velho Homem E Agora Você Se Viste Sua Mente Está Renovada E Você Precisa Pensar Coisas Puras Coisas Santas Como Pode De Uma Mesma Fonte Jorrar Água Doce E Água Salgada Não Pode Se Você Se Diz Servos De Deus Você Tem Que Produzir Frutos E Palavrões Não Combina Versículo 31 Tire Do Seu Meio A Amargura A Ira A Cólera A Gritaria A Blasfêmia A Malícia E No Versículo 32 Perdoe As Pessoas Com Com Bondade E Misericórdia Então Não Combina Com Servo De Deus Ficar Gritando Fazendo Escândalo Blasfemando Ser Malicioso Você Agora 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 é Uma Uma Nova Criatura As Coisas Velhas Já Passaram Deixe-se Renovar Pela Palavra É uma Luta Como Paulo Falou Aquilo 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 que Eu Quero Fazer Eu Não Faço Mas O Que Eu Não Quero Acabo Fazendo Mas Você Tem O Espírito Santo Para Te Ajudar Deixe Ele Te Limpar Segunda Coríntios 7 1 Ora Amados Pois Que Temos Tais Promessas Purifiquemo Nos De toda Imundícia Da Carne E Do Espírito Aperfeiçoando A Santificação No Temor De Deus Então Nós Temos Promessas De Deus Nós Temos Espírito Santo Então A gente Precisa Se Purificar De Toda Imundícia O Nosso Corpo Nosso Espírito E Assim Vamos Sendo Aperfeiçoados Santificados Porque Nós Temos Temor De Deus Temor Aqui É Respeito Não É Medo Você Respeita Você Quer Fazer O Que É Certo Porque Você Reconhece O Grande Amor De Deus Por Você Mateus 6 31 E 33 Não Andeis Pois Inquietos Dizendo Que Comeremos Ou Que Beberemos Ou Com Que Nos Vestiremos Mas Buscai Primeiro O Reino De Deus E A Sua Justiça E Todas Estas Coisas Vos Serão Acrescentadas E E Versículo 34 Patear Não Vos Inquieteis Pois Pelo Dia De Amanhã O Que Que Tá Falando Aqui Pra Gente Deixar A Ansiedade Quando Promessas De Deus Você Não Precisa Ficar Ansioso Deus É Aquele Que Vai Suprir Todas As Suas Necessidades Você Tem Que Ter Uma Mudança Também De Mente A Partido Do Momento Que Você Se Converte Você É Uma Nova Criatura E Deus Te Cobre De Promessas Não Fique Ansioso Não Seja Como As Pessoas Que Não Tem Em Quem Confiar Você Tem Um Deus Que Supre Todas As Suas Necessidades Nada De Ansiedade Mas E Quando Existem Mudanças Para O Mal Vou Citar Algumas Para Vocês É Triste Isso Primeira Coríntios 15 Versículo 33 Não Vos Enganeis As Más Conversações Corrompem Os Bons Bons Costumes Infelizmente Nós Temos Visto Nos Dias De Hoje Pessoas Que No Passado Estavam Servindo A Deus Mas Começaram A Dar Ouvidos Para As Más Conversações E Foram Tendo Seu Entendimento Corrompido E Isso Se Chama Apostasia Apostasia Só Acontece Com Aquele Que Era De Deus Aquele Que Andava Nos Caminhos Do Senhor E Apostatou Da Fé Largou Os Caminhos De Deus E Foi Por Caminhos Dos Prazeres Da Vida Do Do Dinheiro Da Vaidade Então É Muito Muito É Difícil Para Nós Vermos Uma Pessoa Que Foi Tão Usada No Passado Deus Usou Era Uma Pessoa Ativa Uma Pessoa Cheia De Alegria E De Repente Jogou Tudo Fora E Com A Porca Lavada Volta Ao Despojadouro De Lama Que Tristeza Mateus 11 Versículo 20 A 21 Então Começou Ele A Lançar Em Rosto As Cidades Onde Se Operou A Maior Parte Dos Seus Prodígio Prodígios Jesus Aqui O Não Se Haverem Arrependido Dizendo Ai De Ti Corazim Ai De Ti Betsaida Porque Se Em Tiro E Em Sidon Fossem Feitos Os Prodígios Que Em Vós Se Fizeram Há Muito Que Se Teriam Arrependido Com Saco E Com Cinzas Aqui Jesus Está Falando Das Cidades Onde O Povo Era Incrédulo Então Ele Citou No Versículo 23 E 24 Também De 20 A 21 Foi Corazim E Betsaida 23 E 24 Fala De Cafarnaum Cidades Onde Jesus Fez Um Monte De Milagres Mas Era um Povo Duro De Coração Estava Vendo Deus Agindo Através De Jesus Estava Vendo A Comprovação Do Ministério De Jesus Os Milagres Confirmando Porque Havia Milagres Que Só Messias Poderia Realizar E Eles Estavam Vendo Aquilo Mas Coração Duro Difícil Então Pessoas Que Poderiam Ter Uma Vida Com Deus Mas Preferem Ficar Com Seu Coração De Pedra Bem Difícil Né Mateus 12 Versículo 31 Portanto Eu Vos Digo Todo O Pecado E Blasfêmia Se Perdoará Aos Homens Mas A Blasfêmia Contra O Espírito Com Letra Maiúscula Não Será Perdoada Aos Homens Você Veja Só A Pessoa Ela Recebeu Se Converteu Viveu Uma Vida Ali Com Deus E De Repente Ela Não Dá Mais Ouvidos Ela Não Quer Mais Ouvir A Palavra De Deus Não Quer Mais Receber A Influência Ou Até Aqueles Simpatizantes Do Evangelho Até Vem A Igreja Frequentam Mas Nunca Querem Mudar O Seu Comportamento Você Não Sabe Se Vai Dar Tempo Antes De Morrer E Isso Aqui Essa Resistência Ao Espírito Santo É O Pecado É Você Não Deixar O Espírito Agir Dentro De Você Trazer Uma Mudança Uma Verdadeira Mudança Você Era Uma Coisa E Se Torna Outra Diante De Deus Então Você Resistir Ao Espírito Santo Continuar Ali Com As Práticas Do Passado Sem Se Importar Sem Querer Melhorar Isso Não Vai Ser Perdoado Você Sabe Se Antes De Morrer Você Vai Ter Chance E Vai Chegar De Mãos Vazias Veja Bem Isso É Um Pecado Que Não Tem Perdão Você Resistir Ao Espírito O Espírito Falando Com Você E Você Continuando Com As Velhas Práticas Sem Deixar O Espírito Santo Ir Te Moldando Te Transformando Te Purificando Te Santificando Sem Santificação Ninguém Verá Deus Mateus 15 De 7 A 9 Hipócritas Falsos Bem Profetizou Isaías A Vosso Respeito Dizendo Olha O que Jesus Está Falando Aqui Este Povo Se Aproxima De Mim Com A Sua Boca E Me Honra Com Seus Lábios Mas O Seu Coração Está Longe De Mim Mas Em Vão Me Adoram Ensinando Doutrinas Que São Preceitos Dos Homens Então Jesus Está Chamando De Hipócrita De Falsos Se Aproximam De Deus Com A Boca Com Os Lábios Mas A Sua Vida O Seu Íntimo A Sua Intimidade Está Bem Afastado De Deus Quando Você Vai Conviver Com A Pessoa Você Vê Que Deus Não Está O Espírito Santo Não Está Conseguindo Transformar Aquela Vida É Só Aparência É É Como Aquela Figueira Só Tinha Folha Quando Jesus Foi Lá Não Tinha Nada De Fruto Só Folhagem Só Aparência Mateus 21 32 Porque João Veio A Voz No Caminho Da Justiça João Batista E Não O Crestes Mas Os Publicanos E As Meretrizes O Creram Vós Porém Vendo Isto Nem Depois Vos Arrependestes Para O Crer Aqui Jesus Está Falando Que As Pessoas Que Eles Mais Desprezavam Estavam Se Arrependendo E Buscando A Deus Querendo Uma Transformação No Seu Comportamento Na Sua Vida E Recebendo A Salvação Agora Aquelas Pessoas Falsas Hipócritas Com Aparência De Piedade Mas Na Intimidade Bem Longe De Deus Estavam Cometendo A Blasfêmia Contra O Espírito Santo Porque Não Estavam Deixando O Espírito Santo Agir Na Vida Deles Então Olha Aqui Publicanos E Meretrizes Era o que Eles Mais Odiavam Ah Esses Pecadores Só Que Essas Pessoas Estavam Buscando A Mudança Na Vida Se Convertendo E Recebendo Salvação E Batendo No Seu Peito Senhor Me Perdoa Eu Não Quero Mais Viver Assim Me Ajuda Estavam Recebendo Mas Aqueles Religiosos Só de Aparência Estavam Morrendo em Seus Delitos E Pecados Vamos lá Concluindo Aqui Mateus 7 De 17 20 21 Assim Toda Árvore Boa Produz Bons Frutos E Toda Árvore Má Produz Frutos Maus Portanto Pelos Seus Frutos Os Conhecereis Nem Todo Que Me Diz Senhor Senhor Entrará No Reino Dos Céus Mas Aquele Que Faz A Vontade De Meu Pai Que Está Nos Céus Se Você Se Converteu Se Arrependeu Dos Seus Pecados Você Terá Uma Mudança De Comportamento Você Será Uma Árvore Que Dará Frutos E Bons Frutos Não Adianta Só Senhor Senhor E Não Tem Mudança De Comportamento Efésios 5 Versículo 8 Porque Noutro Tempo Eres Trevas Mas Agora Sois Luz No Senhor Andai Como Filhos Da Luz É Assim Que Você Tem Que Andar É Assim Que Tem Que Ser Então Se Você Aceitou O Plano De Salvação De Deus Através Do Sacrifício De Jesus Se Arrependeu Dos Seus Pecados Agora Você Vai Deixar O Espírito Santo Trabalhar Dentro De Você E Mudar O Seu Comportamento É Assim Agora Vou Mostrar Que Uma Coisa Muito Interessante Que Eu Recebi Essa Semana A Boca Fala O Que Quer Mas Na Realidade São As Atitudes Que Provam E Confirmam Quem Realmente Somos As Pessoas São Aquilo Que Fazem Não Aquilo Que Dizem Posso Colocar Da Boca Para Fora Mas Se O Meu Comportamento Não Mudar Não For Coerente Com As Minhas Palavras De Nada Adianta Arrependimento Não É Quando Você Chora É Quando Você Muda Choro Que Não Gera Mudança Não É Arrependimento É Remorso Cláudio Peixoto Que Falou Isso Agora John MacArthur Falou Aqui O Arrependimento É Muito Mais Do Que Uma Simples Mudança De Mente Inclui Uma Completa Mudança De Coração De Atitude De Interesses De Direção É Conversão Em Todo Sentido Da Palavra Você Não Vai Mudar Só Uma Parte Da Sua Vida Tudo O Espírito Santo Quer Te Transformar Por Completo E Olha O que John Piper Fala Aqui Na Conversão Deus Tira Você Da Lama Na Santificação Ele Tira A Lama De Você Interessante Né Na Conversão Deus Tira Você Da Lama Na Santificação Ele Tira A Lama De Você Então Deixe o Espírito Santo Habitar Dentro De Você Te Transformando A cada Dia Que a Cada Dia Possamos Ser Pessoas Melhores E Que Haja Realmente De Verdade Uma Mudança De Comportamento E Aí Sim Você Vai Poder Fazer O Que Efésios 5 8 Fala Porque No Outro Tempo Vocês Eram Trevas Só Que Agora Vocês São Luz No Senhor Andai Como Filhos Da Luz Que Deus Nos Abençoe Que Possamos Sempre Deixar O Espírito Santo Agir Dentro De Nós Nos Transformando A Cada Dia E Nos Preparando Para O Grande Dia Que Já Está Chegando Jesus Já Está Voltando Amém Meus Ir Vamos